Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM, na cor magenta, e uso óculos. Então, a nossa aula de hoje é intitulada Circuitos Elétricos 1, porque a gente vai seguir nesse tema. Lembrando, vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais. Eu só quero frisar aqui em relação à nossa última aula, sobre a lei de Ohm. A gente deixou uma questão no início, em relação ao choque elétrico no corpo humano, se o que gerava, então, o choque era a corrente ou a voltagem. Então, é um pouco dos dois. Mas o que mais influencia, o que vai gerar um choque de sentir ou até, de, às vezes, infelizmente, machucar, é a intensidade da corrente. Então, quanto mais alta essa corrente, mais pode ser o prejuízo no nosso corpo. Às vezes, a gente vai sentir uma corrente que não vai trazer efeito nenhum. Uma certa quantidade, então, a gente já vai sentir um certo formigamento, e assim por diante. Então, quanto mais alta a corrente, então, é onde a gente vai levar o choque. Enfim, certo? Então, só para complementar essa última aula, que ficou faltando essa resposta final. Então, circuitos elétricos, esse é um tema bem recorrente no Enem, nas provas de física. Aqueles desenhos assustadores que, às vezes, a gente só olha e já fica com medo. Meu Deus, como que resolve isso? Então, a gente tem que ir com calma para conseguir resolver. Então, a pergunta da nossa aula de hoje é O que acontece a intensidade da luz de cada lâmpada de um circuito em série quanto mais lâmpadas forem adicionadas a esse circuito? Ficou um pouco confusa a pergunta, porque nem todos os termos aqui a gente conhece. Como assim, circuito em série? A gente vai ver isso justamente agora. Bom, então, para iniciar, a gente precisa entender, assim, razoavelmente, o que significa quando a gente está falando em geradores elétricos. Então, geradores são aquelas fontes de energia elétrica. Eles transformam, então, outros tipos de energia em eletricidade. Então, ali a gente tem na imagem um exemplo de uma hidrelétrica, onde a gente tem esse movimento da água. gera, então, uma força mecânica, uma energia mecânica, que se transforma depois na energia elétrica. Aqui a gente tem embaixo, a gente tem tantos cataventos, que é referente à energia eólica, que a gente fala. A energia eólica, então, também é do movimento, também é mecânica e se transforma em elétrica. E aqui nessas casinhas, a gente tem alguns painéis solares, que daí a gente tem também energia luminosa, energia solar, que é transformada em elétrica. Então, gerador elétrico, é alguma fonte, então, de energia elétrica. Aqui em cima a gente tem o quê? Uma pilha. Então, a pilha também pode ser considerada um gerador. E recomendo fortemente vocês assistirem a aula 22 de Química, onde a professora explica, mais nos termos técnicos da Química, como que essa energia química se transforma em eletricidade. Então, aqui um resuminho das energias que a gente falou. E também temos os receptores elétricos, que são aqueles dispositivos que vão receber essa energia elétrica e vão transformar em outro tipo de energia. Não importa ele qual seja. Aqui a gente pode pensar, então, em vários utensílios domésticos da nossa casa. Em qualquer um deles. Tudo que a gente basicamente liga na tomada vai ser um receptor elétrico. Se a gente pensar especificamente no ventilador, que fica mais fácil da gente associar, o que acontece? O ventilador, quando a gente liga ele, ele começa a girar. E isso é o quê? Movimento. Então, o ventilador transforma a energia elétrica em energia mecânica. Mas, claro, aqui na imagem a gente tem vários outros tipos de energia que podem, da energia elétrica, passarem a outras. Então, circuitos elétricos, entrando nos desenhos mais complicados. Mas a gente vai descomplicar e vai ficar mais simples da gente entender, parte por parte. Então, a gente vai falar, né? Associação de resistores. Na nossa última aula, a gente falou sobre resistores. Sobre a resistência. Enfim, ela pode ser em série ou em paralelo. E esse aqui é o símbolo do resistor, da resistência. Certo? Associação de geradores. Também podemos associar os geradores que a gente falou agora, tá? O símbolo do gerador é este aqui. Um tracinho maior e um menor. Claro que este símbolo pode aparecer de outras formas. Depois a gente vai ver. E também a associação de capacitores. Que também, né? Todos eles podem ser em série ou em paralelo. E aí o capacitor, né? São dois tracinhos de mesmo tamanho. O que importa é esse desenho aqui. Claro, a gente vai ver isso também nas próximas aulas. Hoje o que a gente vai focar, então, é na associação de resistores. Então, pensando no circuito elétrico. Como que funciona um circuito, né? Primeira coisa que a gente tem que ver é se ele tem um gerador. Ou a gente pode chamar ele de bateria também. Que é este símbolo aqui. A gente sabe, né? Que é um gerador, que é uma bateria. Por causa que a gente tem um tracinho maior e um menor. Então, aqui a gente pode associar um sinal positivo e aqui um negativo. O polo positivo e o polo negativo. O traço maior sempre positivo e o traço menor negativo. Porque nem sempre vai ter o símbolo da corrente. Dizendo qual é o sentido desse circuito. Já explico melhor. Então, aqui a gente tem uma espécie de um 3 invertido. É um E. Uma letra que ela tem umas voltinhas. E esse símbolo, ele fala, então, da força eletromotriz. Ele é o símbolo desta grandeza aqui. Mas, calma. A primeira coisa importante sobre ela é que não é uma força. Como a gente já viu aqui na física, a gente fala muito sobre força. Mas, neste caso, não é uma força. Ela pode ser uma bateria, uma pilha. Simplesmente, se a gente disser, né? Ligar na tomada, ligar no gerador. E é uma fonte de tensão. Isso é o básico que a gente tem que saber. E, às vezes, aparece assim, ó. FEM. Com esse símbolo aqui, com essa nomenclatura. Por isso que a gente precisa olhar todos os nomes, tá? Para vocês conseguirem, então, identificar e entender que, no fim, a gente está falando da mesma coisa. Vejam aqui embaixo. Pequenininho aqui no cantinho. A gente tem essa espécie de E, né? Que é um 3 virado. Certo? A gente tem o ΔV. Que é o símbolo de potencial elétrico, de tensão. Agora, a gente tem o FEM. Vejam que é tudo igual. Eu coloquei tudo como igual. A gente tem o quê aqui? DDP. Que é aquela diferença de potencial. Igual, né? A força eletromotriz, tensão, voltagem, diferença de potencial elétrico. E tudo isso é medida em volt. Porque é a mesma coisa. Então, vejam que, às vezes, é realmente para... Pode confundir a gente por ter tantos nomes assim e tantos símbolos. Mas, foquem, né? Tentem pensar assim. A gente sempre vai estar falando da lei de ON. Certo? A gente vai ver isso. A lei de ON, a gente aplica ela em circuitos elétricos. E outra coisa que aparece na lei de ON é o quê? A corrente elétrica, né? Que a unidade de medida é o ampere. Corrente é o I. Não muda. E a resistência é o R, que também não muda. Então, pensem, pensando na lei de ON, né? Todas as outras coisas vão ser a tensão, a voltagem, né? Vai estar associada, então, àquele outro símbolo da lei de ON. Certo? Bom, então, a gente pode emitir esses sinais aqui. A gente pode deixar somente o desenho. Porque o Enem, ele vai entender que você já sabe isso. Então, claro que, às vezes, ele já vai botar o sentido da corrente que facilita, tá? E aí, não precisa, né? É difícil, aparece, tá? Mas é difícil aparecer positivo e negativo aqui. Então, a gente omite esses sinais. Ó, o que acontece aqui? Agora, eu coloquei a corrente e eu botei a flechinha da corrente. Essa flechinha da corrente, ela indica o sentido, né? Que essa corrente vai percorrer o circuito. Apesar de que é importante a gente saber que a corrente, ela se estabelece em todo o circuito quase que imediatamente. Então, é realmente só uma mera formalidade, né? Pensando para resolver circuitos que a gente coloca o sentido da corrente. Esse sentido, então, é do positivo saindo do polo positivo para chegar no negativo. E esse sentido, ele foi, então, foi uma convenção ser do positivo para o negativo. Isso é importante vocês saberem. E, apesar daqui ser um negativo, de daqui saírem os elétrons do negativo, eles estabeleceram a corrente assim, o que é curioso, né? Mas sempre lembrem, né? Que a corrente vai sair do positivo e chegar no negativo. E aí a gente pode desenhar em todos os lados, em todas as partes desse circuito, essa corrente. Geralmente, vocês vão ver nas questões, é desenhado somente uma vez, para indicar o lado dele, né? Porque se a gente desenhar somente esse aqui, a gente já vai saber que ele vai fazer esse caminho aqui. Bom, e a gente pode pegar esse circuito e conectar o quê? Uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada elétrica, tá? A corrente vai fazer o quê? Ela vai passar pela lâmpada, vai acender, né? Se eu tiver um gerador aqui e vai continuar até o final do circuito. E o circuito, ele respeita a lei de Ohm. Todo o circuito, né? Quando a gente está falando de resistores ohmicos, enfim, respeita a nossa lei de Ohm, que a gente já falou na última aula. Delta V igual a R multiplicado por I, né? Lembrando que este símbolo aqui é o polêmico, que muda de nome, que muda de símbolo, tá? E aí a gente pode ver, né? No circuito a gente tem o quê? Aqui em rosa a gente vê a corrente, né? A corrente, ela está aqui e ela está desenhada no circuito. O delta V, que é a nossa tensão, onde é que ele está? Ele está aqui, ó, em laranja, na bateria, né? No gerador. Vejam que nem o símbolo é igual aqui. Isso aqui já foi de propósito, né? Para vocês se acostumarem a ver coisas que são iguais, mas que são representadas diferentes. Está aqui, certo? Mas aonde que está a resistência? Porque respeita a lei de Ohm, né? Mas a gente está vendo este e este. Está faltando a resistência. Aonde que ela está? Ela está sendo, então, aplicada nessa lâmpada. Neste caso, né? Geralmente, quando a gente conecta um aparelho no circuito, ele tem uma resistência. Qualquer equipamento que a gente vai conectar, ele tem uma resistência, que geralmente aparece com o nome de resistência interna. E a gente pode pegar aquela resistência da lâmpada ali e substituir aquela lâmpada e desenhar somente a resistência dela. E aqui a gente está usando o símbolo da resistência que a gente viu antes. É a mesma coisa, né? Somente eu estou substituindo a lâmpada totalmente pela resistência dela, que é o que me importa neste caso. Bom, então, agora que a gente já pensou num circuito simples, né? Com uma lâmpada, uma resistência, a gente pode pensar, então, na associação de resistores em série. Quando a gente conecta alguns equipamentos, mais de um equipamento, em uma rede elétrica, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma fonte, uma pilha, neste caso. Aqui a gente tem uma chave, né? E aqui três lâmpadas. Como que a gente desenha isso em forma de circuito? A gente pode desenhar desta forma aqui. Aqui, né? Representei. Isso é importante vocês já irem se habituando. Isso aqui é uma chave aberta. O que é uma chave? Uma chave é justamente a nossa tomada que a gente tem em casa, né? A tomada, ela vai ligar ou desligar o circuito, as nossas lâmpadas, os nossos equipamentos. Então, quando ela está aberta, aqui não está passando corrente. E a gente também pode, né? Representar ela de forma fechada. Aí sim, passa a corrente, né? É o contrário do que a gente associa a aberto e fechado. Quando está aberta, a corrente não passa. Quando está fechada, a corrente vai passar. E, lembrando, né? Que a gente também pode representar desta forma aqui. A resistência, o ENEM, ele usa bastante as duas. Bom, então, pensando em um circuito. Agora eu tirei a chave aqui, tá? Para ficar mais simples. Uma associação de resistores em série, que eu tenho três resistores. Eu posso representar aquele mesmo circuito de várias formas. Não importa. Eu posso colocar desta forma aqui. Um resistor aqui, outro aqui, outro aqui. Eu posso colocar ele virado. Antes ele estava deitadinho, como está aqui nessa imagem. Agora eu coloquei ele virado. E eu posso também representar desta forma aqui. Que é diferente do que a gente estava vendo. Parecia que o circuito tinha que ter esse formato aqui de fechado, de ter uma bateria aqui. Mas pensem que o enunciado da questão, ele pode dizer simplesmente que passa uma corrente. já é um circuito. Se passa uma corrente por esse esquema, que também vai ser um circuito. Apesar dele não ter essa representação fechadinha aqui, bonitinha. Bom, o que é importante da gente saber dessa associação? É conseguir, então, simplificar este circuito. Transformar ele, então, em um circuito de um resistor. Quando ele está em série, isso é o que a gente chama em série. Importante. Como que eu sei se ele está em série ou em paralelo, que a gente vai ver depois? Vejam que em série, o que acontece com esses pontos aqui, dessa resistência? Essa resistência aqui, ela só entra em contato com esta. Ela não está entrando em contato com esta última aqui. Elas não têm um ponto em comum que ligam elas. Então, ela vai ter contato primeiro com esta aqui. E aí sim, esta aqui, pela posição dela, ela tem contato com as duas. Mas vejam que elas não têm contato entre si simultaneamente. Porque, às vezes, os desenhos ficam tão confusos para a gente e a gente não consegue nem identificar se é em série ou em paralelo. Mas a gente vai ver questões sobre isso, exercícios que vão facilitar. Por isso que essa é a nossa aula primeira sobre esse assunto. A gente vai seguir adiante com ele. Então, para simplificar essas três resistências, eu posso dizer que eu tenho uma resistência equivalente. que é esse REQ aqui. Ele é sempre simbolizado dessa forma. Isso não muda. E aqui a gente quer simplificar esses três resistores, transformar em um só. Um simples, que a gente já viu antes. Eu quero ter somente um resistor aqui. Como é que eu faço? Quando eu quero, então, descobrir o REQ, quando ele está em série, eu somo todas as resistências que eu tiver. Só somar os valores. Se aqui for 5, 5 e 5, eu somo esses três valores, vai dar 15. Essa é a minha resistência equivalente. É simples aqui. A gente só não pode se confundir. Aqui eu já coloquei mais três pontinhos, porque eu posso ter mais resistores, eu posso ter menos. Depende da quantidade que eu tiver, então, essa fórmula aqui vai mudar. Depende de quantos resistores você vai ter. E aí é só somar esses valores, quantos vocês tiverem. Outra coisa importante é analisar a corrente elétrica. Então, aqui eu já simbolizei a corrente, ela está saindo do positivo, ela está vindo aqui. Quando eu cheguei no resistor 1, eu tenho o quê? Uma corrente 1 que passa por esse resistor. A gente mudou o nome aqui, mas a gente já vai ver o que significa isso. E, claro, a gente vai ter em R2 e em R3, uma corrente I2 passando por R2 e uma corrente I3 passando por R3. Então, essas correntes, elas vão estar associadas a cada resistor. Mas o que acontece com a corrente? Ela está seguindo um caminho só. Ela está vindo para cá e saindo aqui. Ela não está fazendo nenhuma volta, ela não está se dividindo. Como ela não está se dividindo, a gente vai dizer que todas essas correntes são iguais. Então, no fim das contas, o que está passando aqui é a corrente ao mesmo valor. Então, a corrente e o circuito em série, ela vai ser sempre igual. Ela não vai mudar conforme eu estou trocando de resistor. Até chegar aqui. Certo? Daí ela vem aqui e chega no final. E a tensão? Olhem aqui. Também na resistência I, eu vou ter uma tensão sendo aplicada. Que eu botei aqui, V1. E em R2 e R3, a mesma coisa. Uma tensão II e uma tensão III sobre cada um. E como que essa tensão se relaciona? A tensão total, que é essa que está aqui, que é a da bateria, ela vai, então, se dividir entre esses três resistores. Ela pode se dividir de forma igual ou não. Depende do valor da resistência. Então, aqui, essa tensão total, ela vai ser sempre a soma dessas três aqui, ou quantos resistores vocês tiverem. Se for dois, vai ser os dois. Enfim, é a soma, então. Está aqui a definição. V1 mais V2 mais V3 é igual, então, a tensão total. E olha, vejam que interessante. A gente tem aqui R1, I1, V1. Aqui no 2, a mesma coisa. E aqui no 3, a mesma coisa. Isso lembra o quê? A lei de Ohm. Então, além da lei de Ohm estar sendo aplicada em todo o nosso circuito, ela também é aplicada isoladamente em cima de cada resistor. Então, aqui, a lei de Ohm escrita para cada resistor. E aqui, a lei de Ohm, então, aplicada a todo o circuito. Aqui pode ter dado uma confundida na gente. Agora, de início, é muita informação. Isso é normal. Mas, quando a gente for resolver questões do Enem, a gente vai conseguir visualizar isso melhor. Sempre pensem nisso para resolver o circuito elétrico. A lei de Ohm. Ela é aplicada a ele como um todo, mas dentro de cada resistor, em cada resistor, ela se aplica também. E de forma diferente. Porque depende dessas relações aqui, dessas fórmulas que a gente viu. Então, o que acontece? Essa intensidade da luz de cada lâmpada em um circuito em série. A intensidade, ela está relacionada com a tensão. Então, quanto mais tensão a gente, mais lâmpadas a gente está colocando, mais essa tensão vai ter que se dividir. E aí, a gente perde a luminosidade. Menos intensidade, então, de luz. Adicionar mais lâmpadas em série ao circuito, resultará em uma resistência maior. Isso diminui, então, a corrente no circuito. E, portanto, em todas as lâmpadas, o que causará o enfraquecimento da luz emitida em cada uma delas. Uma vez que todas as voltagens somadas têm de resultar na voltagem total, que é a tensão. Então, a queda de voltagem, aparece esse termo bastante. A queda de voltagem, quando a gente está se referindo aos resistores dentro do circuito. Então, será menor do que antes, quando a gente tinha somente uma lâmpada. E aqui, para iniciar, então, a associação de resistores em paralelos, a gente tem aqui, o importante do paralelo é a gente observar que o R1, apesar de neste desenho aqui não parecer tanto, o R1, ele vai estar conectado tanto a R2 quanto a R3. Ele está uma representação um pouquinho diferente do que a gente viu, mas ele pode ser representado desta forma aqui. Que fica um pouco mais claro da gente visualizar isso. Porque vejam aqui, a gente tem um ponto aqui nesse ponto A. O que aconteceu aqui? A gente tem a conexão de R2 com R1 e com R3. E aqui no final também. Então, todos eles se conectam entre si. Certo, pessoal? A gente continua, então, na próxima aula aqui com a associação em paralelo de resistores. Espero vocês e partiu passar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto